É só pra ir pra mim, tem um nocado P1 frente, chegada. Tô vendo, tô vendo Tomou, colado na grade Tomando as costas MHS Boa Falei que eu não queria, infelizmente Vou ter que pegar Jogando GTA? Infelizmente vou ter que pegar Infelizmente Tem a minha 24 Meu Deus Ai meu Deus Vou ter que lutear o meu amigo aqui, infelizmente Olha isso, vou pegar a M24 só pra explotar Opa Da porra aí Não foi eu não Foi tu ou tá saindo? Não Oxe, tá saindo não faz isso não Ó fora a gripe que tinha aí E tá saindo no corpinho do cara Primo tem e tá saindo? Eu não saindo, eu não peguei não Tem gente aqui Tem fora a gripe no corpo aí? Tô vendo o cara Fui viado Ah vi o cara também Ai na pedra lá, na puta que pariu Isso, isso, vamos ter que aproximar dele viado Também vou Tem outro aqui na minha frente De carnavel aí Bora, vem então sai, vem aí, tô indo pro primo Beleza Beleza pedra Joguei a HE lá na frente, primo Cuidado Sai daí, recua, recua primo Recua primo Batei o cara cego viado Huuu Jogo cai AAAAAA AAAAAA AAAAAAAA AAAAAA To gosta dessa partida O Kimoto, o Kimoto, eu tenho o HALF GRIP. Traz bala de... Aqui é o HALF GRIP, deu pra botar o HALF GRIP alguma coisa? Na... Na escopia. Na escopia, porra. Cara, nunca joguei, velho. Tô de Glockzinha aqui, ó, no ECO. No ECO. Vamos posicionar, vamos pro meio, vamos pro meio da safe, please. Bora, bora, bora. Preciso só de... Colete agora, fudeu. Já tô fudido, né, cara? Colete? Moleque, eu matei o cara cego, eu não acredito nisso, né? Também passei. A banhe foi boa, a banhe foi boa. Eu me ceguei todo, mas... Vai pra... Out. Imagina eu vendo no feed a porra das Glockzinha, daquelas merda? É, marquei a vida. Marquei, marquei, marquei. Marquei, marquei. Tem que ser o avoid Meister, hein? Avoid Monster. Só brigar nessas pessoas assim. Só brigar nessas pessoas assim. Só brigar na vila, é. Ai, tem gente aqui, tem gente aqui, tem gente aqui. Ai, viu a gente, viu a gente, viu a gente. Vem na casa, mais longe. Tem um negativo pra passar. Vou de mocar, vou de mocar. Ou passa direto, agora, ou briga. E aí? Passa direto, viado. Passa direto, passa direto. Vamos pra safe, vamos pra safe. Joguei HE. Pra fingir que a gente vai brigar e tal, tal, tal. A gente fica tipo durinho lá. É, durinho, durinho. Bora, bora, bora. Pega o bacon, pega o bacon. Tem que ir pra safe. Tantantarara. Tantantã. Tantantã. Fluiii. Bora o Ito Sai. É nóis, moleque. Run. Tem nas canela. Run. Du 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 du. Valeu, Ripper de BR. Tamujão. Tá passada por aqui. Fica no colete, pelo amor de Deus. Run. Luteia lá, primo, colete. Para não, para não, para não. Não, tô indo, tô indo. Tô para não, cara. O Ito Sai aqui. Eu entrando na casinha. Você é deIda Sai? Eu entrando na casinha. Eu entrando na casinha. Ah, só estou procurando para você achar a bundinha dela. Eu entro na casinha, puramente.